Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de porcentagem no canal da Giz. E veja que hoje você vai aprender a calcular porcentagem de porcentagem. Meu Deus, duas porcentagens! Isso mesmo! E se você assistir a aula até o fim, você vai aprender tudinho e arrasar nas suas atividades. Então, ó, aproveita pra se inscrever no canal e, ó, deixar aquele joinha pra Giz aí. Combinado? Olha aqui, então, como é que eu vou calcular 10% de 8% de uma quantidade de 250? Como é que faz? Você já assistiu? Vamos, né, primeiro conversar, né, pra verificar se você já assistiu as aulas anteriores que eu expliquei lá desde o conceito inicial de porcentagem. Ah, muito bem, pra você que assistiu. Então, você vai tirar de letra, vai entender tudo que eu tô falando. E pra você que não assistiu, ó, indicação aqui pra você. Reveja todos os conceitos de porcentagem, tá? Então, pra calcular aqui, uma das opções, tá bom, gente? Eu procuro fazer sempre aquela que consegue abranger a maioria dos alunos, tá? Então, é escrever cada uma dessas representações em porcentagem. Eu vou escrever utilizando uma fração. 10% aqui é a mesma coisa que 10 centésimos, 10 sobre 100. O D na matemática vira vezes, 8% eu vou escrever como sendo 8 sobre 100. O D vira vezes e o 250 é o 250, né, que não tem porcentagem aqui. E agora, o que que eu tenho? Agora, eu posso colocar aqui o 1 aqui embaixo, né, e eu tenho uma multiplicação de frações. E para eu multiplicar frações, eu devo multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. E caso você queira começar fazendo uma simplificação com zeros pra facilitar, a gente pode. Ó, que maravilha. Posso simplificar um zero daqui com um zero daqui. E esse zero do 250, eu vou simplificar com esse zero daqui, certo? Então, o que que é que sobrou da maneira simplificada pra mim? Ficou aqui 1 sobre 1, né, porque eu simplifiquei os zeros. E vejo que eu cortei o de cima com o de baixo, né, não pode sair simplificando do nada. Vezes 8 sobre 100, vezes, aqui ficou 25 sobre 1. Ó como fica mais simples de fazer essa conta. Então, eu faço 1 vezes 8, 8. 8 vezes 25, que é igual a 200. E 100 vezes 1, que vai ser igual a 100. Aí, mais uma vez, eu posso realizar a simplificação. Eu vou tirar dois zeros daqui e eu vou tirar dois zeros daqui. E eu vou obter, então, 2 por 1. E 2 por 1 é igual a 2. Logo, 10% de 8% de 250 é igual a 2. Olha que fácil que é fazer porcentagem de porcentagem. Você assustou no começo, né, na hora que viu essa tamanha conta aqui. Mas, relaxa, que é bem tranquilo. E essa agora que eu coloquei 3, porcentagem de porcentagem de porcentagem. Você dá conta de fazer esse com essa explicação que eu fiz? Claro que dá, né, gente? 8%. 8%, nós sabemos que é 8 centésimos, tá? Vezes 15%, que vai ser 15 centésimos. Vezes 32%, que vai ser 32 centésimos. Agora, aqui não dá para fazer a simplificação dos zeros, igual eu fui fazendo aqui. Porque só tem zero no denominador. E não tem no numerador para eu fazer a simplificação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os numeradores entre si, fazendo 8 vezes 15. Então, se eu fizer 8 vezes 15, já sei que a resposta é igual a 120, né, ó? Cálculo mental. E aí, eu pego o resultado daqui, que é 120, e faço vezes 32. Então, fazendo isso daqui vezes 32. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora, eu somo tudo, vai ficar igual a 3.840. Então, veja que isso é o resultado da multiplicação dos numeradores. 3.840. Aí, eu vou dividir por multiplicação. 100 vezes 100 vezes 100. Quando eu multiplico aqui por, né, 100 vezes 100 vezes 100, são múltiplos de 10, é só eu colocar o 1, seguidos de tantos zeros que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seguido de 1 milhão, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, para eu dividir 3.840 por 1 milhão, eu posso, então, aplicar uma regrinha que eu já, um macete, né, gente? Que eu já expliquei sobre quando eu faço a divisão por números que são múltiplos de 10. Então, aqui no caso, 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, quer dizer que a vírgula vai se deslocar para a esquerda 6 casas. Ô, Giz, mas não tem vírgula nesse número. Onde você está vendo a vírgula? A vírgula, quando eu tenho o número inteiro, ela está oculta na última casa. Então, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda, porque eu faço aqui uma divisão 6 casas. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas não deu. O que eu faço? Completa com zero, ó. Coloco, vou pôr um monte de zero aqui, daí a gente vê até onde vai, tá? Então, tem que deslocar 6 casas, né? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai parar aqui, ó. Deu a paga aquele zero que eu pus a mais. Então, a resposta disso, arrumadinho, vai ser 0,00384. E você está vendo esse zero aqui? Não vai fazer diferença se eu colocar ou não. Então, eu já vou deixar esse número sem aquele zero, tá? E esse número aqui, para você que está com dúvida como é que lê esse número decimal, aqui eu vou ter, então, ó. Eu tenho décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, eu tenho 384 centésimos de milésimos, gente. Certo? E aí, vamos fazer o próximo exemplo agora. Um exercício já contextualizado para você ver onde é que se dá a aplicação desse tipo de exercício. Veja que nesse enunciado diz o seguinte. Em uma escola de 1.200 alunos, 35% estão no ensino fundamental. Destes, ou seja, destes, 35% desses 1.200 alunos, então 25% frequentam o sétimo ano, tá? Quantos alunos de sétimo ano existem nessa escola? Então, qual foi a primeira informação que o enunciado me deu? Ele falou para mim que eu tenho 35% de 1.200, não é isso? Porque, analise bem, em uma escola de 1.200 alunos, 1.200 é o total, 35% estão no ensino fundamental. Então, quanto é, será, que são 35% desses 1.200? Então, caso você prefira, você pode fazer as contas separadas. Você calcula esse resultado aqui e depois faz a conta com essa outra porcentagem. Mas eu quero fazer já numa conta só. E daí, o que que acontece? Então, desse resultado que eu vou obter aqui, o que que o enunciado fala, ó? Destes, ou seja, desse resultado aqui, 25% frequenta o sétimo ano. Então, quer dizer que eu teria que calcular 25% de tudo isso daqui. Então, 25% de tudo isso daqui. E aí, cai na porcentagem de porcentagem, certo? Ou, se você quisesse, você calcularia separado, tá bom? Então, vamos fazer tudo junto aqui. 25% eu sei que é 25 centésimos. E pra você que quer representar 25 centésimos como sendo um quarto, né? Porque eu posso simplificar isso aqui, virar um quarto. Você pode. Aí, D vira vezes, 35%, eu sei que é 35 centésimos. D vira vezes, 1.200. Ó, então vamos realizar aquela simplificação, gente. Visto que nós temos dois zeros no numerador aqui do 1.200, então, eu posso simplificar com dois zeros do denominador, tá? De cima com o de baixo, eu simplifico. Ah, e o que é que sobrou pra mim? Então, sobrou a multiplicação de 25 por 35 por 12. Mas eu não falei agora há pouco que eu poderia simplificar essa fração aqui, 25 centésimos, como sendo um quarto? Porque, gente, 25% é a metade da metade. Olha aqui, 25 centésimos, eu posso simplificar essa fração por 5, caso você queira começar por 5, que vai ser 5 vinteavos, e depois eu posso novamente simplificar por 5, que vai ser igual a um quarto. Então, aqui eu estou trabalhando com o conceito de frações equivalentes, pra não precisar fazer tudo quanto é conta ali, né? 25 vezes 35, tô querendo simplificar. Ah, então aqui eu sei que é a mesma coisa que um quarto, vezes 35 sobre, aqui ficou 1, porque eu simplifiquei dois zeros de lá com dois zeros daqui, vezes 12. Ah, já ajudou, né? Melhorou a conta agora. Posso colocar um aqui embaixo, caso eu queira. E aí eu faço o quê? Uma vezes 35, vezes 12, e o resultado eu divido por 4. E tem mais uma simplificação que eu posso fazer aqui, olha que maravilha. Eu posso simplificar esse 12 aqui com esse 4 aqui, caso você queira aplicar a técnica do cancelamento. Giz, não quero fazer assim, quero fazer direto que eu entendo melhor. Muito bem. Então, você vai multiplicar 35 vezes 12. Vamos lá multiplicar, então. 35 vezes 12, ó. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2, 2, 3, 6, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Aí eu vou adicionar isso daqui. Vai ser 12, sobe 1, vai ser 420. Então, o resultado daqui, da multiplicação dos numeradores, foi 420. Aí eu divido por 4, né? Que eu não fiz a simplificação inicial. 420, agora eu venho aqui, divido 420 por 4. 420 dividido por 4, ó, vai dar 1. 1 vezes 4 são 4, daí sobra resto 0. Tô aplicando já o método aqui curto da divisão. Abaixo 2. 2 não dá pra dividir 4, mas eu preciso abaixar aquele outro número. Então, eu coloco 0 na chave pra baixar o outro 0 aqui. E 20 por 4 é igual a 5, com o resto 0. Logo, então, o resultado da divisão de 420 por 4 é igual a 105. Logo, a pergunta, quantos alunos de sétimo ano existem na escola, nessa escola, então? Então, existem 105 alunos. E pra você que tá se perguntando, como é que eu faria essa conta separadamente? Então, vamos continuar que eu vou explicar pra vocês fazendo separado, certo? Então, o outro jeito de fazer, caso você prefira, é calcular, então, quantos são os alunos do ensino fundamental todo? Que é 35% dos 1.200. Então, aqui você vai calcular 35 centésimos vezes 1.200. E daí, ó, já posso começar a simplificar os zeros. Dois zeros daqui com dois zeros daqui. Eu vou fazer 35 multiplicado por 12. E se eu fizer 35 multiplicado por 12, nós vamos obter 420. Certo? O que que significa esses 420? São os alunos do ensino fundamental todo. Agora, destes 420 que o enunciado fala aqui, ó, 25% frequenta o sétimo ano. Então, agora eu teria que calcular quanto é 25% de 420. Que nós vamos cair naquela conta de divisão. Porque 25%, nós já vimos que é a mesma coisa que 1 quarto, né? Porque eu fiz aquela simplificação com vocês, vezes 420. Uma vezes 420, divide por 4. Ah, quer colocar um aqui? Coloca um aqui também. E 400 dividido por 4 vai obter também o mesmo 105. Então, veja que aqui eu fiz a conta em duas etapas, né? Vamos dizer assim, tá? Seguiu o enunciado. E naquele primeiro caso, já fiz tudo de uma vez só. Então, fica a seu critério decidir qual jeito você acha que é melhor. Combinado, gente? Então, ó, aproveita pra compartilhar essa aula com os seus colegas pra todo mundo saber como é que faz porcentagem, quando é porcentagem de porcentagem. Ou porcentagem de porcentagem de porcentagem. Com 3 gol, fiz aquele exemplo lá, né? Dá um joinha aí pra gente se você gostou da dica. E se inscreve no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau!